Pois é, pessoal, e o Alain dos Santos conseguiu o visto de permanência lá nos Estados Unidos, o que praticamente impede qualquer tentativa de fazer extradição dele pra cá, né? Não acaba totalmente com essa possibilidade, mas diminui muito essa chance. Vamos entender o que está acontecendo lá com ele e o vídeo que ele fez sacaneando o Xandão? Achei positivo, achei gratificante. Essa notícia foi sugerida por Alisson Weiss, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram dessa confusão com o Alain dos Santos e o Alexandre de Moraes, que começou no ano passado, né? Na verdade, no ano retrasado, 2021, né? O Alain dos Santos era o dono do Terça Livre, um jornal mais à direita, mais conservador, e que fez muito sucesso no Brasil, tinha uma audiência enorme, muita gente assistia as lives do Terça Livre e coisa e tal, tinha realmente uma audiência muito grande, um alcance muito grande dentro da direita. Em determinado momento, o pessoal do STF começou a criticar o Terça Livre por questão de fake news e coisa e tal. Mas me parece que a pior situação foi justamente quando descobriram que o Terça Livre tinha uma informante que trabalhava como estagiária dentro do STF. O STF achou isso um absurdo, né? Muito embora seja a coisa mais normal do mundo em jornalismo. Tem um monte de gente. Como é que você acha que o Lauro Jardim, que a Miriam Leitão, conseguem essas informações de dentro do governo? O fato é que eles têm lá um estagiário, uma pessoa que trabalha no cafezinho, na recepção, ou algum que tem lá dentro, que trabalha dentro do governo, e que passem informações pra esses jornalistas. Isso é a coisa mais normal em jornalismo do mundo. Mas o STF se sentiu extremamente atingido por isso, principalmente porque muitas das críticas do Terça Livre eram feitas justamente em direção ao STF. E com isso, o STF acabou, em determinado momento, iniciando uma perseguição enorme contra o Alano Santos, destruiu o Terça Livre completamente, impediu o canal de ser monetizado no YouTube, congelou as contas do Terça Livre. O Terça Livre, na época, estava alugando estúdio, estava preparando pra crescer, pra se tornar realmente uma grande emissora de informações da direita. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que esse tipo de coisa não é o melhor caminho. A informação descentralizada e distribuída, a tendência é você ter que realmente, cada vez mais, um grande número de pequenos canaizinhos, muito mais do que você ter grandes redes de televisão e coisa e tal. Então, eu particularmente não acho que esse era o caminho certo, mas era um caminho viável, era um caminho interessante. Eles realmente estavam conseguindo atrair um público muito grande. Então, foi nesse momento que o STF começou essa caçada contra o Alano Santos. E ele acabou fugindo para os Estados Unidos. E o mais curioso de tudo foi que o STF expediu um pedido de extradição para os Estados Unidos com base em fake news, que dizia que o Alano Santos era um cara que estava fazendo fake news no Brasil. E aí, uma coisa impressionante, porque eu falei na época isso, olha, eles não vão conseguir a extradição. A Interpol, em momento algum, botou o nome do Alano Santos em nenhum tipo de lista de proibição de viagem. Por quê? Porque esses organismos internacionais são sérios, não é igual ao STF no Brasil. Isso aqui deveria se vir para as pessoas que acham que o Alexandre de Moraes está justificado nas coisas que ele está fazendo, que, olha só, que realmente fake news e coisa e tal justifica esse tipo de coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo. Essas pessoas deviam repensar depois desse caso, porque o que aconteceu foi exatamente isso. Nem o governo americano aceitou a extradição do Alano Santos, nem a Interpol aceitou colocar o nome dele em listas de procurados internacionais, porque entenderam que o crime dele é crime político. Ele está lá, ok, ele fez críticas que o pessoal não gostou. Mas não havia nenhuma indicação de que ele fizesse parte de alguma rede, de alguma organização terrorista e coisa e tal. Não havia nenhuma indicação disso. E na época eu falei, olha só, eles não vão conseguir a extradição do Alano Santos. E não conseguiram de fato. E tanto que agora ele conseguiu o visto de permanência. Isso foi importante por quê? Porque a última ameaça do Alexandre de Moraes era revogar o passaporte do Alano Santos. Eles revogaram o passaporte do Alano Santos. O passaporte dele brasileiro não vale mais. E qual que é o problema disso? O problema disso é que quando um brasileiro vai morar nos Estados Unidos, o único documento que ele tem, que é aceito lá, é o passaporte. Então se o passaporte dele foi cancelado, ele não conseguiria, por exemplo, viajar dos Estados Unidos para outro país. E mesmo lá nos Estados Unidos, dependendo do que ele fosse fazer, ele poderia ter problemas com o passaporte cancelado. Agora que ele tem o visto de residência permanente nos Estados Unidos, ele pode fazer uma identidade para ele lá, ele pode fazer um monte de coisa lá. E daí ele resolve esse problema. Para viajar, talvez seja mais complicado, mas lá nos Estados Unidos a situação dele fica tranquila. E, bom, ficar nos Estados Unidos, tem muito lugar para viajar lá dentro dos Estados Unidos mesmo, é mais do que suficiente. Daí ele conseguiu esse visto e ele fez uma live aqui, eu não vou tocar o vídeo porque pode dar problema de copyright, mas ele falou, chora, Xandão, foragida, seu foreves. E o que tem de bacana nessa história é justamente essa situação de que ele, em momento algum, os Estados Unidos aceitou essa ordem do Xandão. todo mundo viu, inclusive os Estados Unidos, o governo americano e a Interpol, como exagerada essa perseguição ao Alain dos Santos. O Alain dos Santos fez coisas erradas no Brasil? É possível que tenha feito. Eu não vi nada, eu não vi em momento algum defendendo golpe ou coisa do gênero. E eu também acho importante deixar claro que eu não concordo com 100% das ideias do Alain dos Santos, tem muita coisa que nós discordamos, mas eu acho que ele tem todo o direito de ter o canal dele, de ter a visão dele, de falar o que ele fala. Então achei um absurdo essa ação do Alexandre de Moraes, que não foi só contra ele, ele foi um dos primeiros, mas foi contra um monte de gente que acabou realmente sendo perseguida por sua opinião, pela forma como se expressa, um absurdo completo. E a gente vê agora essa situação, como é que isso deixou o STF brasileiro numa situação complicada mesmo. O Alexandre de Moraes, com esse excesso de tentativas de quebrar o devido processo legal, de quebrar a justiça, de usar a justiça como se fosse uma arma para atingir o objetivo dele, porque foi isso que ele fez, a justiça em tese é inerte, é uma coisa que ela é requisitada pelas pessoas para agir, ela só age quando requisitada, e de repente ela começou a ser usada como uma arma para botar a gente na cadeia, para trancar a conta, bloquear a conta, extrair sigilo bancário, um monte de coisa que não faria sentido nenhum numa sociedade normal, tudo isso com a suspeita de que, ah não, havia uma grande golpe, uma grande preparação para um golpe, que, sinceramente, não vi essa coisa toda. É o que eu falei para vocês, o grande erro do que o pessoal fez lá no dia 8 de janeiro, a grande porcaria que foi ali, foi justamente porque deu alguma validação para esse critério do Xandão. Não tinha essa validação antes, não tinha nada que ele pudesse se apoiar antes, e a cada dia que passa agora, fica menos, fica mais claro que não tinha nada mesmo, não tinha nenhuma coisa ali. E no entanto, aquele evento que o pessoal resolveu fazer no dia 8 de janeiro, realmente acabou atribuindo, de alguma forma, algum grau de validade a essas teorias conspiratórias do Xandão de que teria alguma coisa ruim, alguma tentativa de golpe, coisa e tal. Mas é o que eu falo. Quando você começa a quebrar os mecanismos de defesa da democracia, o devido processo legal, a liberdade de expressão e tantas outras coisas, em nome de salvar a democracia, você percebe o problema? Você está salvando o quê? Você já quebrou a democracia para fazer isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.